Olá! Estamos de volta fazendo vídeos para o canal. Esse é um vídeo rápido, só para fazer alguns esclarecimentos, dar algumas novidades sobre o próprio canal, digamos assim, e mostrar algumas coisas que chegaram nesse intervalo de alguns meses em que fiquei parado. Então, é o seguinte. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é esse daqui. É como se fosse um cenário, uma trilha de cenário para campanhas, para aventuras mais curtas, mas tem uma escala de ser para uma longa campanha. Como é que eu posso dizer? A Rede Impleasant Land é do jogo Lamentations of the Flaming Princess, um suplemento para esse jogo, ou um módulo, digamos assim. Foi criado pelo Zac S, ou Zac Smith, que além de ser jogador de RPG, mestre, ele também é um artista plástico. Então, essas artes aqui provavelmente é do trabalho dele. Arte interna também. Então, aqui já dá para ver que tem algumas fichas de personagem, né? O Rei de Copas, que é um vampiro vaivodiano. Esse aqui é o Reino de Vaivodian. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui do mapa. Bom, eu não sei profundamente nada sobre esse cenário, né? Para falar sobre vocês. Aqui é mais ou menos como é que é o terreno, né? O tipo de terreno que você pode encontrar aqui em Vaivodian. Tá? Estou bem no começo da leitura, então não há muita coisa que eu posso falar sobre ele para vocês, não. Só sei que é uma textura vampiros com a Alice no País de Maravilhas e dizem que está bem, bem louco. Ele também foi bastante premiado, né? Ele ganhou ouro no N nas categorias de melhor cenário, melhor escrita, prata e melhor aventura. E também foi prata em produto do ano. E tem mais alguns prêmios aqui, né? No IndieCade e no IndieRPG Awards. É best production. Então tem muita coisa. Tem uma galera falando bem do jogo. Por exemplo, o próprio Can't Ride fala aqui. O Monte Cook, criador do Lumenera. É uma aquisição interessante. Bom, eu estou com... como é que eu posso dizer? Eu perdi o escritório, né? Para alugar um quarto de bebês. E... Bom, vai ser difícil comprar novos livros físicos. Vai ser bem difícil mesmo. Vai ser coisa rara. Daqui para frente eu vou... Em busca mesmo de material digital, não de RPG. Então, talvez esses dois aqui sejam... Estejam entre os últimos livros físicos que eu vou comprar. Não sei que eu abra espaço no meu armário de alguma forma. E esse é o material que chegou, né? O prêmio que chegou primeiro, vou ter do que isso. É o... O Império Esmeralda, né? Tá? Do Lenda dos Cinco Anéis, a quarta edição. Que é publicada pela New Order Editora. Bom... Já tem um... Bastante material para ler desse jogo, né? Tem um livro... Um livro básico e tem um... Além desse suplemento, tem um outro que chegou. Que foi o... É... Como é que é o nome? Eu acho que é Inimigos do Império, alguma coisa assim. Que até hoje eu falei a respeito. Bom... Quero falar também, qual vai ser o próximo sistema que eu vou fazer. É uma montagem de fiche. Esse daqui. Eu já falei rapidamente sobre ele em algum outro vídeo anterior, né? Que é o Night's Black Agents. Mas... Eu estou lendo. Quero ler ele todo, completamente. Mas se terminar ele... Totalmente eu vou fazer uma ficha de personagens. Que é suficiente. Não preciso ler todo o livro para fazer uma ficha de um personagem deste jogo. Então... Eu também estou pulando... É... Colocando ele na frente de alguns... É... Sistemas que eu... É... Já havia citado, listado. Né? Então... Depois dele é que vai vir o Mostro da Semana que eu tinha citado. É... É... Um personagem também para o cenário de interface zero. É... Usando o sistema Fate, né? E... Deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa. Acho que a segunda parte do... 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 Do Runnering. Falta um vídeo para eu concluir a parte do... Um anel. Do RPG Um Anel. É... Basicamente é isso de notícia. Bom... Eu devo talvez publicar... É... Com intervalo maior, exemplo dos vídeos. Né? Devido ao pouco tempo que eu tenho. É... Algumas pessoas... Algumas pessoas comentaram que seria interessante eu fazer a ficha... É... Não... Em alguma... Não... Uma ficha mesmo digital. Só assim... Uma... Ficha física por questão da visibilidade, né? Por que é que convenhamos aqui a visibilidade não é tão boa do que eu fosse fazer uma... É... Gravar um vídeo... Na tela do computador eu vou mostrar a ficha pra vocês. Apesar de que eu acho mais interessante gravar dessa forma, né? Fazer uma ficha mesmo... Escrevendo uma ficha física. É... Talvez eu teste em algum jogo... E fazer isso pra ver como é que vai ficar... Qual é a recepção do pessoal. E... E... Qual é a outra observação que fizeram? Para me colocar uma... Uma muscozinha de fundo, né? Vou ver se nesse vídeo aqui que eu estou fazendo agora... Eu coloco alguma... Alguma música de fundo. Vamos ver como é que fica, né? Bom... Acho que é isso. Não tem mais... O que falar. Eu espero que vocês... Fiquem ansiosos por esse... Por esse material aqui. Pela ficha desse... Desse... Joguinho. Nights Black Agents. Que... Eu acho... Estou achando bastante interessante a leitura. É de um sistema que eu gosto. Que é o... O Ganshu, né? Que é um... Um jogo... Um jogo... Um sistema que... Dedicado a sistemas que tem... Investigação, né? Um foco... Ou entre os focos... Daquele jogo... Daquele cenário... Investigação. Esse é o caso. Certo? Então, pessoal... Até o próximo vídeo. Até mais!